Arthur, me explica por que que nós temos carretilhas secas aqui. Pode ir bater. Tem uma vez com isso aqui. Você não pode ir se marcar. Eu não vou pescar com isso. Se tiver arriscado, as coisas eu não quero. Mas eu vou levar ela. Olha lá, ela dobra, ela dobra, ela dobra. Olha lá, gratidão. No ano passado eu não vou levar essas cinquantinhas.